Gavião, seu fiel! Alô, nação corintiana, essa é pra vocês. Vem na palma da mão. Sabe, eu nasci corintiano, Podes crer, eu não me engano, Já virou obsessão, Mãe da mão, é! Desde que eu me entendo, Por gente, coloquei na minha mente, Sou fiel, sou gavião. Não adianta me fazer minha cabeça, Aconteça o que aconteça, Bato o pé, não abro mão, Eu não, eu não, eu sou valente, Eu sou um bravo guerreiro, E o Corinthians companheiro, Mora no meu coração. Eu sou valente, Eu sou um bravo guerreiro, E o Corinthians companheiro, Mora no meu coração. Deixa pra mim! Vai! Quando tem jogo, Eu vou ao campo assistir, Seja no Parque São Jorge, Ai, Pacaembu, Ou Murumbi, Vai! Se o jogo é fora, Em qualquer canto, Ai, do Brasil, Pego a minha bandeira, Tudo bem, ninguém me viu. Se o jogo é fora, Se o jogo é fora, Em qualquer canto, Ai, do Brasil, Pego a minha bandeira, Tudo bem, ninguém me viu. Olha o coral! É gostoso demais, Tem sabor de mel, 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 Obrigado.